Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Paranormal Sem Dome 2, salvo aqui no arquivo 3, número do azar. Nossa, que top. Bom, no vídeo passado paramos por aqui. O cara já tá com a arma ligada, meu filho, calma. Enfim, a gente parou por aqui, a gente voltou do negócio de polícia, a gente tem que resolver o rolê, vocês sabem, né? Bom, eu só tenho que ir andando e ver o que eu encontro nesse jogo, que ele é um pouquinho diferente do outro. Eu tenho que andar pela cidade, aí os eventos acontecem e eu sei para onde ir, eu vou ter que dar uma procurada pelo que eu vi. Deixa eu já... Não, só vou salvar quando eu encontrar o evento. Tá, vou começar por aqui, em linha reta. Ou deveria ir para cima? Não, não sei, eu não sei onde eu tenho que ir. Aqui? Isso aqui só serviu uma vez, já não serve mais. Apareceu o bicho aqui, não aconteceu nada. Tá, não é aqui. Não dá para subir ali, eu já testei. Gostei que tem o barulho do... Nossa, é impressão minha ou o Rimuru tá com uma maca na cara? Deve estar cansado, coitado. Ah, pronto. Ei, tu não era para eu ter salvado no 13? Era para eu ter salvado no 14, droga. Ah, meu Deus. Ótimo, ó, maravilha. Ah, sabia que isso ia ser importante. Olha o bicho. Ah, meu Deus, já matou o homem. Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Vai virar um morto-vivo também, que nem o outro? Não? Ah! Oxe! Ele virou um morto-vivo também, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ô, senhor. Peraí, o Koguri tá aqui ainda? Não, tá não. Bem que esses caras podiam me ajudar, né? O pessoal desse jogo sempre me deixa sozinho. Ah, acho que eu vou ter que seguir o sangue até encontrar alguma coisa. Tá, tem sangue no poste, então acho que ele veio por aqui. Ótimo. Tá, tem sangue pra cá. Ótimo. Ai, 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 ai. Moço. Moço, o que você tá fazendo aí? Moço? Ai! Não me mata, não. Ótimo. Que isso? Tadinho do moço, meu Deus do céu. Ah, moço, sinto muito. Tá, pra onde é que eu vou agora? Ah, não tem... Não tem sangue. Aqui, não. Não, não tem nada aqui, não. Espera! Será que eu consigo atirar nele daqui? Acho que não, ele é muito rápido. Não dá pra atirar nele, né? Não, não dá tempo de atirar nele, é muito rápido. Não dá tempo, nem que eu ficasse com a arma apontada, ele não ia atingir ele. Tô sentindo que eu deveria salvar. Não sei, essa perseguição tá... Tá meio estranha. Nesse lugarzinho aí, fechado, não sei não. Eu peguei você. Ah, ele colocou o talismã, então ele não pode sair. Nossa, agora você foi inteligente. Agora? Vamos fazer isso. Ai, 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 ai. Verso XXX, ok. Vá! Vá o quê? Vou fazer o quê? Ele tá possuindo os objetos... Eita, olha lá, tá. Tá, ah, eles ficam andando nessas linhas aqui, ó. Tá, o próximo é a boneca, então. Tá, eles ficam andando nas linhas, né? Ah! Eu não vi, tinha uma linha ali no... Ah, agora que eu percebi, a linha tava conectada. Tá, eles vão andar pelas linhas. Tá, entendi. Era só pra fazer um teste, mas realmente é isso. É, sim, a linha aqui, ó. Tem uma linha formando. A boneca vai passar por aqui. Ó, aqui, ó. Tem essa linha aqui em volta, ó. A boneca vai passar por aqui. Tá, então eu vou ficar fora da linha e ver o que acontece. Eu acho que eu tenho que atirar neles, né? Mas eu não posso ficar na linha, senão eles vão me matar. Tá, agora é a lata. Tá, qual que é agora? Tem esse bichinho aqui, né? Cadê? Agora o bichinho ou a boneca? Ó, ele me matou! Véi, eu não tava na linha, não. Tá, tá, eu vi, eu vi. Ele dá dano. Ele dá dano, eu queria ver. Quando aparece um negocinho verde, é porque dá dano. Eu tenho que bater neles enquanto eles estão na linha. Que bom que não tem limite de tempo. Essa é a que é a parte boa. Essa é a que é a questão desse jogo, mano. Às vezes você tem que ter um pouquinho de paciência. Não dá pra matar os bichos, assim, instantaneamente. Você fica... Fica um pouco aperreado. Eu posso até demorar um pouquinho, mas contanto que eu não morra, eu vou demorar mais um pouquinho nessa parte, mas eu vou conseguir matar eles. Eu vou conseguir matar de pouquinho em pouquinho, mesmo que eu não consiga atirar com perfeição. É diferente do que aconteceu da última vez. Da última vez eu tinha um limite de tempo. Dessa vez eu não tenho, né? Isso aí que ele colocou foi um talismã. Então o bicho vai ficar selado aqui dentro. Ele não pode sair. Tá, deixa eu ver. Vai ser a... Vai ser a lata de lixo que vai coisar primeiro? Tá, eu tenho que ficar longe. Tá, tem como eu saber. É a lata de lixo. Tá, agora vai ser o... O brinquedo. Tá, agora eu acho que vai ser a boneca. Tá, eu espero que ela não venha pra cá. Ótimo. Tá, uma hora vai ser a boneca e eu vou ficar aqui esperando. É, agora é a boneca. Tá, quem vai ser agora? Tá, eu vou ficar aqui na espreite esperando esse bicho aqui. Ele é o mais fácil de matar. Tá, ótimo. Eu consegui dar um pouco de dano. Deu um pouquinho de dano já. Agora tem que ser esse bichinho, né? Oi! Eu matei? Matei! Nossa, até que não foi tão difícil. Acha que eu ia demorar mais, que tava dando muito pouquinho dano neles. É, o som tá normal. Ah! Achei bonitinho o cabelinho dessa menina. Ah, então é você, ó. Bom dia, oficial. Você foi de grande ajuda ontem. Ah, não se preocupe sobre isso. Por isso. Por mim, eu fui capaz de retornar à minha infância pelo menos uma vez em muito tempo. Foi incrível! Foi incrível! Esse Oni... Esse Oni... Esse Oni... Oji-san aqui, você vê? Ele tem... Ele enfrentou aqueles monstros... Aqueles monstros horrorosos, entende? Ele fez... Bah, 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 neles, entende? Nossa, você tá falando sobre isso de novo. Mas você, mãe, essa criança realmente é bem viva, não é? Ela estava jubilante no parque ontem. Certo, Nanakam? Hum? Hum? Nós brincamos? Ah, não. Ah, meu Deus. Você não lembra? Ah, entendi. Vou, veja. Hoje nós iremos para o parque. Então, na próxima vez, ok? Mano, então não era ela? Mano, o Fantasma tava brincando com a minha cara. Certeza. Ah, meu Deus. Ah, sim. Ah, a musiquinha de novo. É aquela música? Essa música é tão bonita. Pena que atrapalha um pouco a minha leitura. Porque tem letra. Ah, meu Deus. Será que era a menina? Eu provavelmente não vou ser... Ah, tá automático. Por quê? Porque eu vou embora daqui. Por quê? Eu não quero que isso aconteça. Onde você está indo? Eita, é a cutscene. Eu não sei, mas... Mas não vem amanhã, ok? Não é seguro. Não! Não, por favor, não! Eu realmente não quero isso. Obrigada. Eu realmente estou feliz sobre isso. Mas vá pra casa por hoje, ok? Já escuro. É perigoso. Mas se eu for pra casa, eu não vou ver você mais, não é? Isso é verdade. Talvez seria bom... Eu não consegui ler, tá muito rápido. Hã? Vai ficar tudo bem. Talvez nós poderemos nos ver de novo. Ele está voltando pra casa? Ô, Nichan... Tem algo incrível com ele, não é? Algo incrível? Eu realmente não sei, mas... Foi algo protetivo, tipo um espírito ou Deus, sabe? Eu realmente não sei. O Fantana estava acompanhando, é isso que ela está dizendo? Eu entendo. Você sempre esteve aqui por mim. Eita, ela ficou me vigiando. A Haru acabou de dizer que tem alguma coisa protetiva nele. É ela, ela estava comigo. Então, por isso que ela fingiu que ela era menina, pra brincar comigo ontem. Caso 2, encerrado. Ótimo, agora vamos para o caso 3. Quantos casos tem esse jogo mesmo? Não lembro se é 4 ou se é 5. No primeiro jogo foi 4. Vamos salvar, né? Nunca se sabe. Tá ficando interessante aqui. 3h55 da tarde. Na Vila Shinsei. Rimuru. Ei, Rimuru. Hã? Mano, isso aqui é outro sonho. Eu não consigo cantar muito mais rápido. Ai, meu Deus do céu, socorro. Ai, socorro, se desce, socorro. Sai, sai. Ai. Ah, tem alguma coisa aqui. Objetivo da missão. Chegar no quintal. Ah, esse sonho deve ser onde a menina tá, né? Tipo, se parece muito com o lugar onde a gente brincava, eu não consigo salvar. Por isso que o jogo já me mandou. Tá, acho que vai ser tranquilo porque não tem coisa. Tipo, eu tô bem de lento, então acho que os bichos não vão ser muito rápidos, porque seria muito injusto. Ótimo, tá passando caminhão aqui. Maravilha. Por que ele não... Sai pra lá, bruxa! Então não foi nada mais que uma consolação, hã? Nossa, aí, o Morussan é brabo, viu? Um penhasco. Olha que perigoso. É... Eu acho que eu não tenho escolha, né? Ainda não posso salvar, ótimo. Tá, ele tá indo bem devagar, então suponho que a sapata do jogo vai ser tudo automática e não vai ter nada de ruim, por enquanto. Até porque o caso não começou. Oi, desculpa, moço, eu não queria assustar, mas é porque você tá... Ah... Ah, velho, eu achando aqui que ia ser... Sim, bora continuar, por favor. Eu achando que ia ser fácil. Guarda essa arma terrível, eu nem cheguei ainda. Véi, eu preciso realmente matar esses bichos? Deixa os bichinhos em paz, por favor. Pronto, essa vez foi mais fácil. Ai... Eu não poderia simplesmente passar aqui, não? Deixar os bichos em paz? Pior que não dá pra salvar, mas dá pra continuar, né? Menos mal. Tá... Foi um... Tem outro aqui? Não. Missão... Missão clara, pronto. Eu consegui. Se tinha alguma outra coisa aí, eu perdi. Desculpa, gente. Eu pensei que tinha alguma outra coisa ali. No dia anterior... Quer dizer, no dia seguinte, a políciação de Caguia... A gente voltou pro mundo presente. Ah, eu não tô na reunião. Estranho, não é? Pra você que sempre põe uma cara despreocupada... Quer dizer, pra você que é a mulher que tá falando desculpa... Se tornou algo realmente sério. Só o que... O que diabos aconteceu? O mais terrível fenômeno paranormal... Houve vítimas e... Houve... Testemunhas e ocorrências... Uma após a outra. Agora, o que poderia ser? Algum que é... Geralmente bem conhecido pro público? Até mesmo pra mim... Até agora... Eu sempre pensei que esse tipo de história era apenas um rumor... Alguma coisa inventada. Tem a aparência de uma mulher grande. Um chapéu branco... E uma... E uma peça de... E um vestido. Então, tem alguma ideia do que eu estou falando? Sim, eu também sei... Sim, eu também sei sobre isso. Aquela coisa que você falou. Eu não consigo fazer voz pra cada um deles, mano. É difícil. Caso 3. Hasako-sama. Eu não tenho como fazer voz pra todos eles, tá? Até porque eu nem reconheço o nome muitas das vezes. E eu não reconheço todos. Hasako-sama. Hasako-sama. Hum, isso é bem inesperado, não é? Pra você que... Você claramente sabe sobre isso. Eu ouvi rumores sobre isso. Mas pensar que realmente seria real. É... É verdade, não é? Esse... Hasako-sama. Parece que originalmente foi um tipo de deus de alguma vila que foi selada. Ah, por isso que eu fui na vila. Eu vou ter que enfrentar o negócio. Mas em anos recentes, o selamento parece que se perdeu. Pelo que eu ouvi, parece que alguém destruiu hoje a estátua Giza em volta da vila. E depois disso, falaram que o Hasako-sama começou a se espalhar por aqui e ali. Então, mesmo que seja um deus, é um deus da maldição, hum? Isso é verdade. Desde que não... Desde que as coisas que faz não são muito diferentes de outros eventos, de outros fenômenos paranormais. E, de acordo com a informação de Nakagawa-san, está correntemente na ilha Shinche, que nós estamos indo agora. Essa é a nossa chance. Afinal, esse é um fenômeno paranormal, que nós não tivemos a chance de procurar até agora. Nós, entre aspas, porque sempre sou eu quem procura pelas bocarias. Ah, só tem um save. Tá, bora comemorar que chegamos no capítulo 3 e bora salvar no primeiro. Já faz muito tempo deixando a vez que eu salvei, então não vai ter problema. Eu vou jogar mais uns vinte e seis minutos. Tá bom, uns vinte e seis minutos, aí depois eu divido o vídeo. Ah, me desculpe, eu vou no banheiro. Nossa, até na hora de chegar você me abandona, cara. Eu ia falar caraca, mas acho que ia suar como outra coisa. Eu fiquei com medo por um segundo de eu falar caraca e vocês se confundirem. Não dá pra salvar de novo. Ô, moleque, onde é que tu tá? Vai no banheiro aonde, cara? Onde é que isso vai no banheiro? Ai! Um dos hoje. Se o Hassaku foi ativado pela onda de atividade paranormal e apareceu na Vila Shinche, então nós estamos adiantados. Ou atrasados, não sei, depende muito de como você queira chamar. Eu não consegui traduzir direito. Ou é atrasado ou é adiantado. O que ele quis dizer. Acho que é atrasado porque o bicho já se espalhou, né? Kogure! Kogure! Um raio, hein? Uma chuva de raios, né? Aquele dia também. Foi precisamente um dia de chuva como esse, hein? Que dia? Deve ser outro flashback que eu vou ter que me lembrar. Kogure! Kogure! Cadê você, Kogure? Você foi mijar aonde, rapaz? Kogure! Óbvio que... Como sempre, mano? Sempre assim. O cara sai do meu lado por um segundo. Acontece uma tragédia. Deixa de ser burro, cara. Fica do meu lado que eu sou profissa. Deixa ele em paz. Kogure! Kogure! IMURU-SAN! O que que é? O que que é isso? Sai daí, idiota! Não! Não vai, não! Mano! Ah, eu passei pela vinha. Oh! Meu Deus! Cadê ele? Kogure! Oh, meu Deus! Isso poderia... Como? Tá chegando por trás, Imuru! Ah! Meu Deus do céu! Me diz que a gente vai ficar vivo! Kogure! Vai, Kogure! Objetivo da missão! Escapar da montanha! Ah, tá dando uma variada agora, né? Tá dando esse negócio de missão. Droga! Alguma coisa estranha e misteriosa. Foi definitivamente... Foi algo paranormal, mas vamos proceder com cautela, eu acho. Ai! Ai! Meu Deus do céu, esses bichos são difíceis! Vem, por que eu tenho que matar? Tô cansada, velho! Ah, velho! Vem, isso aqui vai demorar uma eternidade, mano. Mano, eu tô muito lento, isso é muito injusto! Tá, eu acho que tem como eu matar, tipo, de uma maneira... Porque toda vez que eu volto, ele reinicia, isso não é justo, mano! Não é justo! Véio, isso aqui tá muito injusto, velho. Não! Tá, eu vou tentar ficar mais esperto dessa vez. Ah, eu tô mudando, nossa! Eu realmente preciso matar esses bichos? Eu vou ver o que acontece se eu... Agora que eu entendi, esses bichos, tipo... Tudo bem se eles encostarem em mim uma vez, mas... Mais de uma vez, eles me matam. Dá-lhe... Ah, eles me atacam de qualquer jeito, nossa! Tá, entendi, então tanto faz se eu bateria neles ou não, eu tenho que me esconder. Tá, entendi, eu tenho que me esconder deles. Tá, assim é mais fácil, porque não vai dar pra eu matar eles desse jeito. Ah, entendi, eles tão guardando a área, então eu tenho que ir devagarzinho. Tá... Tá, eu vou tentar mais uma vez Ver o que eu faço Eu tenho que achar alguma coisa pra abrir o negócio E assustar os bichos, eu acho Acho que é isso que eu tenho que fazer Se ficar aqui ele não vai me ver não, né Tá muito longe, né Ah, aqui Deixa eu ficar bem aqui no cantinho Pra ele não vai me ver, pronto Nossa, não dá pra ver nem no cenário Ah, velho, para com essa risada, tá me assustando Eu pensei que o filho tivesse me visto Tá, agora eu posso usar alguma coisa Pronto Pronto, tá vendo, a vez nem tudo se resolve com violência E eu não posso salvar, velho, que injusto Estão sujos Tá, uma bação podre Tá, uma bação podre Velho, talvez, será que dessa vez eu não vou precisar matar o bicho? Eu já percebi aqui que usar violência contra esses bichos não vai ser uma boa coisa Ah, a chave do portão ali Que eu preciso passar Pronto, pronto, resolvemos tudo sem violência Será que dessa vez eu vou conseguir resolver tudo sem violência? Eu não vou conseguir matar esses bichos tudo Emuro-san Essa voz É a menina? Ah Mikoto Mano, não é a Mikoto Isso é só uma alucinação O que você tá fazendo aqui? Emuro-san, Emuro-san Sua maldita Rápido, vem aqui Você não vai escutar o que eu disse? Bom, eu não me importo Ah, mulher com chapéu branco Acho que não vai dar bom matar ela Missão concluída Eu cheguei no bagulho lá Suponho que agora eu possa salvar Mano, o que aconteceu com o Kogure? Rasaku-sama Sim Parece que aquele cara apareceu na vila Shinji Eles dizem que todos os moradores correram Ou fugiram Rasaku-sama O que é isso? Uma lenda urbana que foi Ana que foi Que acabou espalhando pro público Um evento paranormal falado Falado naquela região Parece diferenciar de acordo com a pessoa que vê Mas geralmente aparece como uma mulher Identificando Identificar características desse fenômeno paranormal Inclui Uma risada Não, a identificação As características de identificação desse fenômeno paranormal Incluem uma risada maligna E a altura de 8 sacos No caso 2 metros e 40 É, não é à toa que ela é tão grande, né? E como um homem E como um homem jovem Geralmente são o alvo Não apenas a Sakusama Mas uma mulher alta No general É geralmente o normal Em volta desse fenômeno Desse fenômeno Como Veste roupas Roupas vermelhas E seus olhos São Cheios de escuridão Você não pode Não tem como Não tem como você sentir Como se simbolizasse Uma O luto de uma mulher Ou a ira de uma mulher Não sei Não sei o que é Grudge No entanto Não tem maneira De saber Como esse Rasako Sama Chegou à existência Não tem erro Que isso é um fenômeno paranormal De tempos anciãos Então é um Deus amaldiçoado Que existiu Desde Do passado Distante Um Deus Você diz Não é nada nobre Entende? O monjo Rasako O monjo Rasako Não é nada mais Que uma Que um Deus Feito Dos medos humanos Sua verdadeira natureza Que é um yokai Que maltrata humanos Ou que Ataca humanos Agora eu posso salvar Agora eu posso salvar no dois Estou vendo que essa fase Vai ser bem diferente Do normal Assim como no primeiro jogo No primeiro jogo Toda fase era um pouquinho Diferente da outra Mais diálogo Maravilha Opa Eu virei dicionário hoje Eu sei que esse Rasako Veio pra essa vila Mas O que são essas coisas Essas sombras Pra mim não são sombras São fantasmas Tudo branco Isso também é A influência de Rasako Sama Os efeitos Da existência do paranormal Misturados com as memórias Das almas Dos vilarejos Que vegetaram E se tornaram assim Isso significa Que são apenas Anormalidades Estou te contando isso Pro seu próprio bem Até que Rasako Sama Se acalme Fique aqui Fique Quieto Não importa a razão Por que veio aqui Cala a boca Você quer morrer Como aquela velha Você quer morrer Como aquela jovem senhora Eu sei Eu sei que a sua Eu sei que a sua companhia Eu sei que o seu companheiro Caiu da Da pedra Funatsuki Você fala de Koguri Não tem jeito que eu vou deixar você descer ali Talvez você deveria ter Talvez você já deve ter sido enfeitiçado por Rasako Sama Por agora Vá pro quarto Algum Moro Um pouco de morogio já foi preparado Você pode descansar lá Estou tentando fazer voz de velho Mas acho que não está muito convincente Missão Objetivo da missão Achar o livro Ok Ai 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 Que que é isso? O bicho estava me parando Estava mexendo no meu quarto Mogiro Ah Mogiro É tipo um sal sagrado Sei lá Pra Proteger dos espíritos Tá O samba foi fechado Tá Não sei se eu quero continuar Mas eu não sei se o que vai acontecer Se eu sair Ai 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 Mano Já deu um tempinho bacana de vida Não precisa continuar Vai ter Vou ter problemas Bom gente Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado No próximo eu trago mais Não dá pra salvar Eu não sei o que acontece se eu não salvar Tipo se eu Se eu sair daqui Tipo não salvar E Eu voltar tudo de novo Não tem problema Acho que já está salvo Então eu só vou ter que pular o diálogo Pelo que eu entendi Então eu vou continuar no próximo vídeo O tempo do gravador está bacana Eu estou ficando com a voz Minha garganta está ficando meio seca Eu tenho que tomar água Já passei meia hora aqui Eu estou gravando esses vídeos No tempo que eu quero E quando eu quero Só pra depois cortar as partes E dividir em mais de uma parte E ver como é que fica Já deu um tempo de vídeo bacana Se eu continuar Eu posso acabar tendo problemas Eu preciso descansar agora Então é isso Vamos ver o que vai acontecer No próximo vídeo Esse capítulo está bem diferente Do normal Está bem interessante Que bom que toda vez que eu morro Eu consigo Eu consigo começar de novo E tipo não acontece nada Menos mal Espero que as coisas corrompem até aqui E eu acho que talvez Eu tenho que derrotar esse bicho Sem ter que matar É a minha teoria De que eu não vou poder matar Esse evento paranormal Primeiro porque é muito rápido Eu não consigo atirar E segundo porque a gente viu até agora Que matar esses bichos Geralmente não é uma boa solução Eu estou muito lento E geralmente dá para resolver as coisas Sem ter que matar Até porque esses bichos Não são espíritos qualquer Eles são espíritos de pessoas Que ficaram aí Então não é certo eu matar eles Então acho que eu não vou poder matar Não vou poder matar Esse bicho aí Evento paranormal Acho que eu vou ter que purificar De alguma forma Pelo menos essa é a minha teoria Para esse capítulo E bom um beijo E até o próximo vídeo Tchau